E aí galera, estou no jogo, oh caramba, estou no jogo, mas, 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 é a surpresa, é um outro time do Santos, como eu havia falado, isso é no São Paulo. 3, 2, 1, e, opa, dessa vez é FIFA Street, galera, esse time do Santos é um time, que rapaz, é um time bom, que eu montei, só que não tem nenhum jogador do Santos certo, só o Neymar, que é o único, não pergunte porque estou criando o Neymar, não me pergunte no comentário, não me pergunte. Ai meu Deus, mas pelo menos o Almeida está aí para dar uma força, então, está um grande aqui, está um outro, não sei como é, uma muralha, está o Rafael no gol, que eu criei, que está sendo um bom goleiro, por mim, vamos lá, vou enfrentar o Barcelona, não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou me ferrar, vamos descobrir agora, é 3 minutos rapidão, vamos lá, e bora ganhar, ou chorar, eu acho que eu vou chorar. Eu estou fudido, bom, vamos lá, então. Comece. Mas que não perca, pelo amor de Deus, porque nesse jogo eu não, eu não vou admitir, nesse jogo eu não sou. Vou te ver nesse estado. Posso falar. Eu sei que isso é um homem. É, tá bravo. Não, não, tá bravo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esta Acabou o que eu estou Minha vida só foi Oh Caramba Hum Hum Não tem nada Tá no teto nessa Oh, doido Ótimo Aí, viu? Quis fazer graça Meu amigo Boa, boa, boa Mas tá difícil Eu nem vi o de curar de média Pra mim tá muito difícil jogar contra o Barcelona Vem, 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 vem Svõe, meu Deus Nossa senhora Eu pedi a almona Vou até te devolvê Tá, Rafael, tá Matinho, tijinho Tijinho, tijinho Tijinho, tijinho Tijinho e tijinho Tijinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, vai, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é achando o primeiro, é achando o primeiro, gente, mano, gente, tá muito desco, cara, gente, tá muito desco, cara, mano do céu. Vamos lá, 51 segundos falta para acabar o jogo, para acabar o primeiro tempo ali, mano, é 6 minutos de jogo, é 3 de cada lado, esse modo aí é tipo groupsal, só que sem falta, nossa, eu nem sei o que eu fiz aqui. Caraca, o cara tá bravo, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos lá, paz, eu tinha um choque para o Barcelona, mano, caralho, os caras não deixaram de ser como não, ai, 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 S-o não, ai, 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 ai ai, 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 ai. Vai do Rob de novo. I-se, ai. Da zero, galera, o Rob, vamos lá, vola. Vai Heavy, vai diembra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Por que ele já te deu mais a chance? Por que ele já soltou? Gol, 9, 3, 2, 1 Olha o mesmo aí Mas a barba não é assim É Bora pro segundo tempo Mais 3 minutos de tensão Poxa, eu lembro que o meu cara não ganha em conta Nossa Vai ficar tão bravo, tem mais um dentro Mas tu ama a vida de óbvio cara Igual tipo Pela volta no final Nossa, ele demora pra lá Pelo menos Boa O cara aqui Nossa, olha que divo que eu te vou enrolar o primeiro jogador, o capitão Neymar. 3, 2, 0. Uma vingança do Mundial, pra quem lembra do Mundial que aconteceu. A gente não foi campeão toda a Barcelona, a gente tomou 4 chupadas na cara e a gente tomou 8. Tudo bem, tudo bem, estamos com a vantagem. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. проблема距aks quando quiserer você também. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.